A Regina Volpato, que fez história apresentando casos de família no SBT, hoje em dia apresenta o programa Mulheres na Gazeta. E dentre alguns patrocinadores do programa, tá a Electrolux, que fornece esse fogão de indução. Mas no belo dia ela recebeu um chefe que preparou um mousse de chocolate de corte. E aí a Regina parece ter esquecido desse patrocínio e desceu a lenha no fogão. Pra pegar por baixo. Esse fogão é ótimo, mas às vezes a chama faz falta, né, Zaquini? Sim, verdade. O que você teria na sua casa esse fogão? Eu não, eu não. Não também. Eu não. Põe um moranguinho, né? Põe, claro. Ó, vou pegar com a faca aqui. Tá vendo como fica uma mousse? É bem cremoso, mas eu consigo cortar. Mas não demorou muito e a dona Regina deve ter levado uma baita bronca no ponto eletrônico e tratou logo de tentar consertar as coisas. Ó, vou pegar, opa. Falei que tem uns pedacinhos de chocolate. Mas assim, muito chique esse fogão, né? Né? Maravilhoso esse fogão. Verdade. Adoro esse fogão. Eu não teria em casa que é muita coisa pra fazer, né? É, porque é muito chique, né? Serve assim... A gente precisa de uma chama no fogão, às vezes. Não, se eu pudesse eu teria esse fogão, sim, falando sério. Eu teria. Eu adoraria. Eu ia gostar de ter esse fogão em casa. Você não quer essa raspinha? Claro. Aí, isso. A partir desse dia, sempre que tem uma oportunidade, a Regina faz questão de elogiar o fogão mais chique da TV brasileira. O fogo tá alto? Tá bom, tá excelente. Tá bom. Inclusive, eu adoro fogão de indução. Eu sei que as pessoas não... Que bom que você trouxe esse assunto. Eu adoro fogão, assim. Que fogão maravilhoso, né? Eu adoro. Ele é muito preciso, né? Muito exato. Nossa. Tanto fogão quanto forno, eu gosto muito do elétrico. Nossa, o forno também é incrível. Aham. Sim. Durante o programa Encontro, resolveram fazer uma grande homenagem à profissão do garçom. Dedicaram boa parte do programa só pra tecer elogios a essa belíssima profissão. E convidaram até o senhor Afonso, que é garçom há 26 anos. Afonso Carvalho, há 26 anos na profissão, né? Isso. Tem que ser equilibrista? Tem que ser equilibrista e rápido. E rápido? Rápido. Você acha que essa é uma qualidade importante? Qualidade importantíssima. E vai melhorando com o tempo mesmo? Vai ficando mais craque, mais fera? Melhorando muito. É? Que faz a gente crescer muito. Se empolgaram tanto que levaram até um doutor pra explicar a origem etimológica da palavra. Tava tudo indo bem até que... Garçom, a palavra garçom vem do francês, significa rapaz, né? Mas é uma profissão extremamente interessante e mexe com o cérebro nas suas diversas habilidades. Então, um garçom bom, ele tem que ter atenção, ele tem que ter uma boa memória de curto prazo pra saber o que os clientes estão querendo, saber o cardápio do dia, memória de longo prazo pra muitas vezes reconhecer os clientes que usualmente vão no lugar. E uma coordenação motora e força e equilíbrio. O garçom tá pronto pra te ajudar. É impressionante como você ser bem tratado influencia na sua refeição. Meu Deus! Não tem problema nenhum. Não fique com vergonha. Sabe o que aconteceu? Olha, nós vamos dar o meu lugar aqui pra você sentar. Tem que ser equilibrista? Tem que ser equilibrista e rápido. Garçom! Ainda no encontro, uma reportagem contou a história de um garoto que fazia acrobacias na praia e sonhava em ser atleta. Mas aí a Ana Furtado teve a ideia genial de tentar imitar o menino. Aí você já viu o desastre, né? Será que eu consigo com o salto? O Cassio tira o salto. Não tem problema. Será que eu consigo com o salto? Não, peraí, calma. A calça rasgou. Rasgou mesmo? Eu acho que a calça rasgou. Valeu, obrigada, viu, família? Valeu. Tava rolando tudo numa boa no programa Kia Retado da TV Clube, afiliada lá da Record no Recife, com o palhaço Pinóquio dançando na perna de pau. Vamos embora. Então, ó, com vocês, o equilibrista. Pinóquio, é com você. É com você, Pinóquio, arrase. Mas não se preocupe que o Pinóquio não vai tomar uns tabaco. O probleminha aí foi outro. O que é o Pinóquio? O que é o Pinóquio? Não, não é? Tá barato. Peraí. Leonardo, eu vim pra cá, Leonardo. Tá barato, pastor. Não! Alá, casal, casal. Eita, que pinó. Eita, saiu outra. Outra barata. Meu Deus, onde é que tá vindo? Tá saindo barata, Pinóquio. Onde é que tá vindo essas baratas, homi? Dá tuas calças. Eu não vou descer daqui mais não, Brito. Querer me prosticar, querer me matar, sem saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Tava rolando uma reportagem em uma comunidade do bairro de Guamá, em Belém, quando, de repente, a repórter se viu atacada por um bicho feroz. Ou quase isso. Aqui, esse é o cano geral da Cozampa que abastece aqui as residências. Aí vem... Olha a água. Olha a amareja. Aí o cano... Ai! Ai! Que isso? Menino, o rabo do teu papagaio? Eu pensei que fosse um bicho. Ai! Sim! Voltando ao cano. Ai! Ai, pô! Sim! Aí a maré agora tá baixa. Boa para pela rapiola! Assim! Assim! Voltando ao mundo culinário, olha a embaixadora desse quadro de volta. Namaria convidou o famirinho, o Fernandinho, pra fazer uma receita ao vivo. Depois ela insistiu pro moleque experimentar um delicioso bolinho de arroz. E esse foi o resultado da degustação, filha. Mas na hora de experimentar a iguaria, a reação da Ana Maria não foi lá das melhores. Olha o que você fez lá. O pô! É brasileira, né? Ou era, né? Nem sei se existe ainda. Mas é fato que a pizza do Faustola virou uma espécie de entidade gastronômica dominical televisionada e todo mundo já sonha em experimentar essa belita pizza, né? Ainda mais que ela é preparada com os melhores ingredientes pelos profissionais mais gabaritados. Aí tá fazendo pra valer ali, tá pra encanar agora. Olha, ó. Não. É ou não é? A galera sabe aqui, olha lá. Ô louco sim, é lá. Eita! Grande Luciano, onde você trabalha, Luciano? É aqui, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo e deixa a pizza cair também. Isso, olha lá. E consegue meter lá em cima da banda, tá vendo? Olha lá. Vou ter ketchup, mostarda e só. Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noji do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noji aqui. E foi! Valeu!